Fala, traders, clientes da TICMIL, clientes de outras corretoras que me seguem aqui também, tudo bem por aí? Esse vídeo hoje é especial, eu vou falar tudo sobre o copy trading, a nova ferramenta que a gente lançou da TICMIL. Serve tanto para quem vai enviar sinais, então para quem quer oferecer para as outras pessoas copiarem os seus sinais e ganhar dinheiro em cima disso, até para quem não quer operar e quer somente copiar os sinais que alguém está enviando, esse vídeo é para você. Esse pessoal é um vídeo meio longo, ele vai ser bastante, eu vou bastante a fundo na ferramenta de copy trading da TICMIL. A gente já lançou tem quase dois meses, eu esperei um pouquinho para fazer esse vídeo para ela estar um pouco mais completa, com bastante sinais para vocês seguirem e agora eu decidi fazer esse vídeo porque eu já consigo dar um panorama mais completo e esse vídeo depois que você acabar de ver ele, você já consegue começar a copiar instantaneamente qualquer sinal que você queira, tá? Primeiro alerta aqui, é essa questão de copy trading que muitas vezes vocês veem aí na internet, ah, olha, que é fácil, é só clicar e começar a copiar, comece a lucrar agora. Esquece, quem me conhece já sabe, não existe esse negócio de dinheiro grátis, tá? Mercado financeiro requer estudo, requer dedicação, requer análise, requer um monte de coisa. Então se você está achando que você vai só começar a copiar, clicar e começar a copiar e ganhar dinheiro, esse vídeo não é para você, você busca essas ofertas aí milagrosas e aí depois que você passar por elas, você volta aqui com a gente e fala, ah, não, agora eu quero alguma coisa um pouco mais séria, eu quero estudar. Aí é com a gente. Eu normalmente costumo dizer que o trader que chega aqui, ele já é um cara que passou por esse monte de corretor horrorosos ou corretoras com custo de trading alto, viu que o mercado é promissor, mas não conseguiu ainda por uma estratégia em prática e está tentando buscar uma corretora grande, séria e boa de custo para colocar suas ordens e aí acaba vindo até a gente. Aí quando ele encontra, é quase um casamento eterno, é muito difícil o trader que vem aqui e vai para outro lugar depois. Tá bom? Então vamos lá, vamos para a prática. Eu vou aqui abrir duas coisas, eu vou abrir, tá? Então o primeiro site da Ticme, então ticme.com.pt, tá? E já vou mostrar para vocês onde vocês começam a encontrar o coptrading. Então primeira coisa, o que você precisa fazer antes de qualquer coisa, porque senão você não vai conseguir. Você precisa abrir uma conta na Ticme, você já precisa ter uma conta MT4 ou MT5, tá bom? Você já precisa ter, então não tem como você fazer nada. Então se você não tem, clica aqui em criar conta e cria a sua conta, tá? Na Ticme eu vou voltar aqui, aqui ó, abrir conta, vou deixar o outro negócio. Eu já vou fazer login numa outra tela aqui na minha conta, para mostrar o que você vai ver quando você já criar sua conta, né? Às vezes você se registra em alguma dúvida. Para o cara que já tem sua conta, você vai aqui ó, passa o mouse em ferramentas para clientes. Gente, sempre façam do computador, tá? Não façam do celular, isso é uma coisa que você precisa ter uma tela, você vai precisar olhar os sinais, você vai precisar ver quem quer quem nos sinais, clicar, abrir. Então faça certinho, dedique aí meia hora, 40 minutos do seu dia para fazer pelo computador. E você vai clicar aqui ó, coptrading da Ticme, ok? É isso aqui que você vai, então ferramentas para clientes, coptrading, beleza, enquanto conecta aí eu vou logando na minha conta aqui para mostrar para vocês. Ah, só o portal do cliente, tá? Beleza, olha só, quando você cai aqui no coptrading, você tem um monte de informação. E que eu aconselho você, você lê, tá? Eu não vou ler tudo aqui, porque senão esse vídeo vai ficar de muito tempo e não é o objetivo dele, o objetivo aí já direto na ferramenta começar a ver. Então aqui quando você olha no site do coptrading, você já tem, já separa aqui quem quer quem. Então torne-se um fornecedor de estratégia, torne-se um seguidor. Então se você quer seguir alguém, copiar alguém, você vai dar atenção nesta coluna aqui. Se você quer copiar alguém, desculpa, se você quer ser um fornecedor de sinais, fornecedor de estratégia e lucrar sobre o que as outras pessoas te copiam, você clica aqui. Esse é um vídeo muito mais dedicado para quem quer copiar do que quem quer enviar sinais. Por quê? Porque quem quer enviar sinais, eu já falei pelo WhatsApp, eu já conversei com essa pessoa, eles já estão enviando os sinais deles, são gestores, são IBs brasileiros, donos de robôs, eles já estão na plataforma, tá? Só fazendo um parêntese aqui, se você é um IB, um gestor novo, me manda mensagem, me manda um e-mail aqui na TICMIL e eu te ajudo, tá? O que você ganha sendo um fornecedor de estratégia? Então performance fee, né, porcentagem dos lucros, mensal ou semanal, você decide, e mais o rebate de IB, se esse cliente estiver sobre o seu IB, tá bom? Mas me manda mensagem lá, porque eu vou dedicar o tempo aqui para quem quer seguir alguém. Então torna-se um seguidor, tem aqui tal, bababá, eu já vou clicar em saiba mais, mas o que acontece, tem gente que clica em saiba mais e não roda para baixo antes. E por que eu estou rodando para baixo antes? Porque eu acho que aqui está o ouro, né? Aqui está o que realmente um cara que vai copiar vai ver, que é quem que eu vou copiar. Então aqui estão todos os provedores de sinais, no total, estou rodando lá para baixo, já são 456 sinais cadastrados no Cop Trading da TICMIL de diferentes países, ok? Eu vou mostrar alguns para vocês e vou mostrar os brasileiros também. Deixa eu beber um gole d'água aqui. Eu tomo um desse e meio aqui por dia, quase 4 litros de água por dia. Então vamos lá, lembra que eu falei para vocês que antes de qualquer coisa você precisa ter a conta na TICMIL? Então eu loguei aqui no meu portal do cliente, ó. Já está rolando um sorteio, né? Da roda da sorte aqui, quando você deposita essa roda e pode ganhar até 100 dólares na hora. O que você tem que fazer, pessoal? Quando você abrir a sua conta, você tem que vir aqui em contas de trading, tá? Contas de trading e tem que colocar, abrir uma conta de trading, tá bom? Então, clica aqui, ó, abrir conta de trading. Aí você vai escolher MT4 e MT5, a carteira dólar, tipo de conta PRO, que é de spread mais baixa, alavancagem, você decide, eu coloquei um para 500. Beleza, uma nova conta de trading foi criada, por favor, cheque seu e-mail, as credenciais estão lá. Ó, nova conta aqui, tá bom? Beleza? Então, aí eu já tenho uma conta para conectar no COP, tá bom? Posso usar a mesma conta que eu opero, Bruno, para conectar no COP? Pode, eu não recomendo, porque aí você vai misturar seu saldo do que você já opera com uma conta do COP, você não vai saber, depois lembrar, se a ordem que você abriu é sua, é do COP, um rolo danado. Então, dedique uma conta para cada COP trading, tá? Ah, Bruno, quero copiar dois, três sinais ao mesmo tempo. Puta, assim, abre uma conta de trading para cada sinal que você vai copiar. Eu acho que para ter um resultado, não é um resultado melhor, mas para ter um melhor controle, para ter uma melhor gestão de risco, para entender efetivamente o que está acontecendo, até para saber quem você copia, para de copiar ou não, se o cara começar a perder, uma conta de trading para cada sinal que você copiar. Tá bom? Essa é a minha dica aqui. Beleza. Vamos lá, voltei para a tela aqui. Aqui, pessoal, existem alguns filtros que vocês podem fazer. Nós estamos melhorando esses filtros aqui, tá? Para que vocês possam usar mais filtros dentro do sistema. O que eu acho que vocês, o que para mim importa efetivamente, é o que eu quero ver, né? Eu quero olhar um por um aqui e ver quem que é quem. Então, eu não acho que o filtro de cara é uma coisa que você deva fazer. Mas você faz se você quiser. O que eu gostaria de fazer? Nossa, estou descabelado aqui. Deixa eu ver se eu arrumo aqui para sair, senão depois brigam comigo. Ah, fez o vídeo descabelado, agora está tudo bem. Ah, e outro, ainda bem, né? Que eu estou aqui. Vou diminuir aqui essa minha telinha para vocês conseguirem ver melhor. Pronto. Agora eu acho que nós vamos bem com tudo. Ó, eu já falei da conta aqui. Não sei se estava bloqueando a minha câmera aí. Adicionar conta de trading já apareceu aqui, tá bom? E aí eu venho aqui. Beleza, pessoal? Então, vamos seguir aqui. O que eu estou vendo aqui? Eu estou vendo, a gente faz um ranking, obviamente, em função de algumas, alguns parâmetros. O principal parâmetro que a gente usa é o retorno total, ou seja, quantos por cento esse cara ganhou em capital. E aí você vai ter que fazer outras análises para decidir quem você vai copiar. Então, a gente, ó, aqui tem as bandeirinhas, tá? Óbvio, eu não sei todas as bandeirinhas de todos os países. Aqui eu sei que é China, aqui eu acho que é Malásia. Aqui é Líbano. Aí tem um brasileiro aqui, ó, a máfia do Forex Gold. Aqui eu acho que é Egito. O que mais? China de novo. Se eu não estou enganado, aqui é Vietnã. Aí eu tenho Brasil de novo. Aqui eu tenho Nigéria. Aqui eu tenho Índia. Aqui eu tenho Brasil de novo. Olha esse cara brasileiro aqui, ó. O cara meteu 113 mil dólares de lucro já no bolso com drawdown de 19%. Esse cara é fera aqui. Fera demais. E aí você pode ir avançando aqui, ó, ele vai rodando as páginas para vocês. Eu vou voltar lá no primeiro, porque a ideia aqui não é fazer com que você escolha A1 ou 2, tá? Ou A, ou B, ou C. Por que que não? Porque cada cliente tem a sua necessidade, cada cliente tem a sua, o dinheiro que vai colocar. Então, o valor que você vai colocar é de cada um. Tem um cara que vai colocar lá 500 dólares, outro cara vai colocar mil, outro cara vai colocar 10 mil. Qual que é o meu conselho? Não coloque 100, 200, 300 dólares. Por quê? Porque na linha do tempo a gente sabe que esse cara de 100, 200, 300 dólares, se o cara que ele está copiando começar a abrir muito lote, ele não vai conseguir acompanhar fielmente aquele trader. Ah, Bruno, mas não tem o negócio da proporção? Tem, tem o negócio da proporção de lotes. Mas um cara que nem aquele aqui, ó, que está operando com cento e poucos mil dólares, se você for querer acompanhar ele com 200 dólares, meu amigo, não vai dar, tá? Poder explicar aqui, tecnicamente, 10 mil motivos pelo qual. Mas simples, o cara tem uma Ferrari e você está com musquinha dos anos 70 tentando copiar. Ah, Bruno, mas a estrada é a mesma. Pois é, mas não copia, não performa igual, gente. Não adianta. Então, assim, a ideia é sempre coloque já um capital para teste. Mil, dois mil dólares para teste. Não é por mim. Para mim não muda nada quando você vai colocar. Estou falando porque a gente sabe quais têm os melhores resultados dentro de um copo trading. Você é livre para você decidir fazer o quanto você quiser. E também é livre para arcar com a responsabilidade dos resultados, caso tenha tomado uma decisão errada. Ok? Beleza. Então, vamos lá. Recomendação. Primeiro, abra uma conta de trading para cada sinal que você vai copiar. Não coloque pouco dinheiro para começar a copiar estes traders. Ok? Beleza. Sigo aqui. Então, eu vou clicar aqui. Eu quero um pouco mais de detalhes sobre este trader aqui. Gold God. Bom, então o que eu vou fazer? Antes de eu clicar aqui em investir, eu vou clicar em cima do nome dele e vai me abrir muito mais detalhes sobre este trader. Tá? Então, aqui explica quem é. Aqui, cada sinal, cada fornecedor de sinal é livre para escrever o que ele quiser. Tá bom? Ele vai te dizer aqui como é que provavelmente é a estratégia dele, com quanto você pode começar a copiar. Porque note, tem traders que colocam uma trava. Ou seja, olha, o mínimo para começar a me copiar são 500 dólares. Então, se você tiver 400 na conta e começar a copiar ele, clicar para começar a copiar, você não vai conseguir. Tá bom? Você não vai conseguir copiar este trader. A gente até pode fazer uns testes aqui. Vocês viram que eu acabei de abrir uma conta nova aí de trading. Vamos ver o que dá. Tá bom? Então, aqui tem um pouco mais de detalhes. O que começa a importar para quem vai copiar? O saldo que este cara tem em conta, porque aí eu já me balizo. Bom, se ele tem 3 mil dólares e está operando, se eu colocar 1 mil, 1.500 dólares, não é uma coisa tão longe dele. Então, eu vou começar a ter uns resultados muito próximos do que ele tem. Agora, se eu colocar 150 dólares, é muito provável que em algum momento, se esse cliente, se esse trader entrar num drawdown grande, se ele começar a abrir muito lote, se ele começar a fazer hedge, pode ser que você comece a não copiar esses trades por falta de margem. Por mais que quando ele abra 0.5 lote, você abra muito menos lá, né? Porque tem a proporcionalidade dos trades. Mesmo assim, você não pode começar a copiar esse trader aqui com 150, 200 dólares. Bruno, vai dar errado? Não sei, mas existe uma grande chance que dê, tá bom? Ah, Bruno, eu quero fazer um teste, colocar 200 dólares e ver como é que é. Ok, mas pense que se esse teste der errado por causa que você tem pouco dinheiro, você vai ter uma opinião enviesada, né? Do que está acontecendo. Esse cara está ganhando dinheiro e você não está ganhando na mesma proporção, às vezes está até perdendo, tá bom? Então, beleza, esse cara aqui tem o Gold God, o Deus do Ouro, ele tem 3 mil dólares, então se eu fosse copiar ele, uma opinião muito minha, eu colocaria 1.000, 1.100, 1.200 dólares para testar. E aí tem aqui algumas informações. Bom, levantamentos, retiradas, ele já sacou 3.600 dólares, então a gente sabe que o capital dele aqui agora é de 3.000 e ele já sacou 3.600. E ele tem um ganho absoluto aqui de 8.28 dólares, alguma coisa aqui. O que é interessante, pessoal, é quando vocês não entenderem o que está escrito aqui, porque às vezes é uma tradução literal do inglês, vocês passem o mouse por cima, tá? Vocês passem o mouse e aí ele abre essa janelinha aqui explicando o que é cada um das linhas aí. Então, por exemplo, ganho absoluto não é em dólar, tá? Aqui é um ratio, é um raço entre o lucro bruto total e a soma de todos os depósitos. Então, se você pegar o lucro bruto e dividir pelos depósitos, eu tenho 8.28 vezes aqui, tá bom? Então, no mês passado, ele fez 49% de lucro e ele tem 58 pessoas copiando ele, tá bom? Legal. Então, aqui de novo, né? Está o ganho absoluto, que é esse ratio, né? Essa razão entre o lucro bruto e a soma. Está aqui o drawdown máximo que ele teve, tá? Aqui, idade, o número de dias que esta conta tem, está operando na corretora. E aqui, vocês têm alguns resultados deste cliente. Então, aqui, eu entendo que começa a ficar um pouco complexo para a pessoa entender, tá? Por quê? Porque, bom, desde sempre, esse trader aqui, ou seja, desde que ele começou a operar, tá? 23 de junho, ele já teve 4.000% de lucro, tá? No trimestre, ele já teve 2.894, no mês, 106.71 e na semana, menos 11. Que importante ver aqui, né? Que insight que me dá isso. Olha só como é que você pode estar enviesado, né? Vamos supor que você começou a copiar esse trader aqui, ó. É agora final do mês. Se você começou a copiar esse trader no final do mês, você está em prejuízo. Então, esse trader está em lucro, um baita lucro, né? 4.000. Quem começou a copiar ele no mês passado está com cento e poucos por cento de lucro, mas você está em prejuízo porque você começou agora. Ah, isso pode acontecer, é claro. Pensa que isso é igual fundo de investimento. Então, resultados passados não garantem resultados futuros. O resultado passado que ele te dá é uma ideia se esse trader é bom ou não, se ele tem noção ou não, se ele sabe o que ele está fazendo ou não, se ele controla bem o risco ou não, tá bom? Então, assim, olha só. 11% numa semana, ele perder, se esse cara estivesse começando do zero, seria muito ruim, já perdeu 11%. Mas como ele já tem 4.200, se vê que ele decidiu correr mais risco, o mercado foi contra ele e para ele não mudou nada, né? Olha aqui, menos 11% não muda nada o resultado dele. Nada, 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 quase. Tá bom? Então, aqui, assim, tem gente, talvez eu já consiga decidir se quero investir nesse cara ou não. Tá bom? Ou tem gente que vai para dar um pouco mais olhada, né? Aqui tem aquele resultado como se fosse lá o do extrato da conta, né? Do MT4 e MT5. E aqui tem diversos indicadores, tá? Do retorno médio semanal, do retorno médio mensal, de quanto ele tem de retorno por mês, o desvio de retorno. Então, tem algumas métricas para alguns traders um pouco mais avançados que mostram aí um pouco mais de indicadores para você tomar a decisão. Tá bom? Tem uma coisa aqui que eu passei reto, mas que eu acho que vale a pena mostrar. Ó, aqui mostra também que servidor ele está nosso, né? Então, é uma conta MT4 no Live02. Não importa isso para você, tá? Você pode ter uma conta MT4, MT5 em qualquer servidor que vai dar para copiar este trader aí, tá? O que eu olharia mais aqui que eu passei reto? Negociação. Então, aqui tem outros indicadores que valem a pena para alguns traders um pouco mais profissionais, tá? Ele mostra aqui, ó, a alavancagem por dia dessa conta, como que ela está se comportando. Então, tem gente que gosta de olhar isso aqui. Eu, particularmente, não olho porque não é uma coisa que eu, Bruno, levo em consideração. E aqui mostra os instrumentos que ele opera. Então, ele está na cara, ele está operando muito, provavelmente, com um robô que só opera a SHA-USD, tá? Então, aqui tem a melhor negociação, né? O melhor trade, ele ganhou 718 dólares. O pior trade, ele perdeu 1.229. Qual que é a maior negociação? Em lotes, tá? Então, o maior lote que ele colocou foi 1.2. Então, aqui, pessoal, é importante. Esse trader tem lá 3 mil dólares de saldo. Quando ele abrir um lote na conta dele, se você tiver a metade, 1.500 dólares de saldo, vai abrir 0.5 na tua conta, tá? Então, sempre vai ter essa proporcionalidade de lotes no copo trading, tá? Por uma gestão de risco apurada, é óbvio, né? Então, trades ganhadores, 180, trades perdedores, 65. Qual foi o lucro total que ele já obteve? Então, ele já ganhou, na TICMIL, 10.596 dólares. Isso aqui é de conta real, tá, gente? Não dá para conectar a conta demo. Quem conhece a TICMIL sabe, também não tem mandrakes aqui de contas, nada disso. Tudo isso aqui é trader operando com a TICMIL, tá bom? Eu acho que esse vídeo também é importante, porque o trader que estiver um pouco em dúvida sobre a corretora, ou não conhecer a gente bem ainda, vai ver que tem clientes operando enormes volumes aqui ao redor do mundo. Isso faz da gente ser entre as maiores corretoras do mundo. A gente vai chegar lá. Tem até aqui tempo médio do trade, para ver se ele... Sim, isso aqui nem eu sabia, mas é bem interessante, né? Você vê a média de negociação dos trades do cara, tá bom? Bom, capital próprio aqui também, né? Tem um avanço dele aqui, como é que ele vai se comportando, o saldo da conta. E aí, lucro máximo, drawdown, lucro diário máximo, perda diária máxima, lucro médio, perda média. Então, isso aqui é... Ah, eu quero voltar lá na tabelinha. Vou clicar aqui, ó, no verdinho. Está vendo por que é ruim fazer pelo celular? Se você fizer pelo celular, a tela é pequena, você vai ter grandes dificuldades aí de ver isso dessa maneira, tá? Que eu estou vendo aqui. Bom, estou voltando aqui para ver se minha câmera não atrapalhou muito. Acho que não. Deixa eu colocar minha câmera para tal. Talvez aqui deixe um pouquinho melhor. Vamos voltar lá. Vou voltar aqui. Vou pegar um brasileiro agora, tá? Vou pegar aqui esse primeiro aqui, que aparece, por exemplo. Máfia do Goldforex. Ah, vou pegar outro, que talvez só ouro, né? Seja ruim. Vamos pegar aqui um Fibualgoforex. Beleza. O Fibualgoforex, ó, se vê que ele vem depositando e sacando, né? Essas grandes baixas aqui, ó. São sacos que esse cara vem fazendo, que esse trader vem fazendo. Então, vamos lá, né? Grande retorno, drawdown baixo, 50% de profit no capital. Vamos lá, o saldo que ele tem em conta com a gente atual, tá? 2.595 dólares. Beleza. Flutuante, ele não tem nada. Ele já depositou 1.748 dólares. E ele já sacou 1.315 dólares da conta, tá? Ganho absoluto, que é aquela proporção, né? Entre o lucro e o depósito. Veja que esse aqui é bem menor a proporção. Lembre-se que existe uma coisa clara de risco retorno, né? Então, quanto maior o retorno que você tem, maior o risco que você está correndo. Ah, Bruno, não concordo com isso. Eu tenho uma conta que eu tenho super lucro e o risco é baixo. Pois é, é mentira. Porque não existe isso na regra básica da matemática, da economia, que quanto maior o risco, maior o retorno e não tem jeito. Tá bom? O lucro máximo que ele teve, retorno. E aí tem alguns detalhes mais, né? Vai para aqueles mesmos detalhes que a gente viu da outra conta. Olha só, né? Ele começou aqui no primeiro mês, ó, com um negativo. E depois se recuperou. Olha só, né? Por isso que eu falo que também coptrade é uma coisa de longo prazo. Imagina quem começou aqui, copiando esse trader, e no primeiro mês foi embora. O cara colocou lá um dinheiro e falou, ah, não, isso aqui não é legal, esse trader aqui. Pois é, perdeu aqui 2,31% no primeiro mês, deixou de ter um lucro de 135%. No mês seguinte ele vem se mantendo. Então, veja como aquela realidade de risco retorno é correta, né? Aquele outro cliente lá, ele está correndo um risco muito grande e está tendo um retorno muito grande. Esse aqui corre um risco menor, tanto que vocês veem o ganho absoluto aqui é muito menor, né? Um múltiplo. Era 8, aqui é 0,30. E tem rentabilidades muito agradáveis também, mas menos loucas, né? Ou menos... Loucas talvez não seja a melhor palavra, mas menos agressivas que aquele outro trader. Tá bom? Vamos dar uma olhada aqui, ó, em negociação. Vamos dar uma olhadinha como se comporta, né? Eu quero ver os instrumentos. Instrumentos. E aí está lá, ó. Ele opera aqui GBPUSD e SHAW. Tá? Tem aqui as outras coisas. Vamos ver aqui um outro. Vamos ver o maior aqui, né? Um que tem um saldo grande aqui. Ele demora um pouquinho para carregar. Vamos lá. Olha esse aqui, ó. 83.550 dólares de retorno com 854% de retorno. Vamos lá ver este trader aqui, ó. Bom, ele está buscando um drawdown baixo enquanto mantém um crescimento da conta estável. O saldo dele em conta é de 47 mil dólares neste momento. Ele já sacou 10 mil dólares aqui da conta em lucros, ok? Ele também, um ganho absoluto dele aqui já está entre um e o outro, né? Então, o que a gente viu era 8. A proporção, esse aqui, depois era 30, agora 3. O maior lucro dele foi de 960%. E o retorno no mês passado foi de 30%. O retorno de 30%, pessoal, isso aqui, fica muito claro. Se um cliente tivesse colocado 100 mil dólares, teria tido 30 mil dólares de lucro no mês passado. Bom, é exatamente isso. Ele tem 17 pessoas copiando ele. E aí, vocês podem ver aqui como ele vai avançando. Esse aqui está desde fevereiro. Então, o que ele fala lá em cima, ó. Ele busca um drawdown pequeno com stable growth, com crescimento estável. Ele está entregando, né? Porque, ó, desde fevereiro aqui, ó. Olha como é que ele vem. Olha como é que ele vem. Ele realmente entrega um resultado estável. Alto até, mês a mês. Então, muito interessante isso aqui, ó. Ele teve, até agora, todos os meses de lucro. Ele fechou todos os meses de lucro. Muito interessante esse aqui, tá? Agora, qual que é o ponto, né? Ele tem 47 mil dólares aqui. Vou copiar esse cara com 500 dólares? Pelo que a gente já conversou, né? Vai dar, xabu. Uma hora vai dar, xabu. Tá bom? Minha recomendação aqui, pelo menos. Vamos lá. Pelo menos 10% do capital dele para começar. Teste e ver. Vai 4.500, 5.000 dólares. E para não correr tanto risco, depois eu igualaria aí uns 15.000 dólares para tentar acompanhar essa tocada aqui, desse trader aqui. Tá? Negociação aqui. Vamos ver. Não é aqui, né? Quero ver instrumentos. Pô, o cara é no euro dólar, moça. Só opera euro dólar. É gostoso ver isso aqui, né? Porque a gente vê gente ou muito diferente da gente. Tipo, eu, por exemplo, não opero nada de ouro, nada de xal. Esse aqui só opera euro dólar. Eu opero muito índice. E agora dólar e ien. Esse cara aqui só é euro dólar. 100%. E tá aqui, ó. O melhor trade dele, ele fez 4.000 dólares de lucro. E o pior, 3.000. Lucro e perda média por lote. Então, mais ou menos, por cada lote operado, ele tem um lucro de 50 dólares por lote. A gente usa muito isso nos fundos, né? Rentabilidade por lote operado. Ah, o que que tá o segredo, né? Pra um trader. Ou seja, o que que a gente fala? Eu tava até falando com o Murilo esses dias. Assim, o objetivo aqui, assim, eu posso assinar uma carta agora que você vai fazer 10 trades e você não vai ganhar os 10. Você vai perder. O mais interessante nisso é a gestão de risco. Ou seja, eu controlar meus prejuízos e deixar correr os lucros. Você vê, ó. Esse cara que perde dinheiro também. Ele tem, em média, cada trader, cada trade, cada operação perdedora dele, ele perde 700 dólares. Mas quando ele ganha, ele ganha 1.300. Então, ele consegue perdendo, ganhando, perdendo, ganhando, perdendo, ganhando. Ele vai subindo a conta dele, como vocês viram lá no gráfico. E aí, tá aqui, né? O resultado dele. Muito bonito de ver isso aqui. Vamos ver alguma coisa a mais. Bom, beleza. Eu já vou aqui pra prática, né? Acho que essa parte aqui de ver os traders, eu acho que a gente já... Já vocês conseguiram entender. Vamos aqui, ó. Agora, eu vou copiar esse trader aqui, ó. Quero, eu vou dar uma olhada aqui no Basical tua. Tá? Aqui ele já falou, ó. Minimum Balance 100. Vai ter um Rate, ou Multiplier aqui de 3. Less than 300, 2 e tal. Beleza. Vamos ver aqui a conta dele. Vamos ver os meses. Maravilha. O que eu vou fazer aqui agora? Eu olhei aqui tudo. Deixa eu dar uma olhadinha nos instrumentos dele. Ah, interessante uma coisa de instrumentos, pessoal. E esse trader que estiver operando, estiver operando ações, ele está operando no MT5. Se a sua conta for MT4 e você começar a operar esse trader que está operando ações, os trades de ações, os trades de ações não vão ser copiados. Tá? Então, atenção a isso. Atenção a isso. Tá bom? Você precisa colocar... Se esse trader estiver operando ações do MT5, sua conta precisa ser MT5. Senão você não vai copiar fielmente. Tá bom? Então, eu vou lá, ó. Ah, eu fui rápido, né? Ó, cliquei aqui, gostei desse, analisei, bonito, tal. Clico em investir. Maravilha. Agora, olha, ele já me mostrou aqui. Então, o que eu vou pagar? Ele está no servidor MT5 Live, tá? O nome dele. Ele vai me cobrar 27,5% por semana dos lucros. Então, dos lucros semanais que forem apurados na minha conta, nós da TICMIL vamos debitar isso aí da tua conta semanalmente. Tá? É automático. Automático. Você não precisa fazer nada. E vamos acreditar o trader. É automático. Tá bom, pessoal? Automático isso aí. Isso é uma maneira de o trader se remunerar em função de ele oferecer o sinal dele. E ele já falou aqui, se o saldo mínimo for, que precisa ser de 100 dólares. O que eu vou fazer agora aqui? Eu vou colocar 100 dólares numa conta e vou tentar conectar. O que eu vou fazer primeiro? A primeira coisa que eu vou fazer é tentar colocar uma conta com saldo zero. Então, estou aqui. Opa, mantenha-se conectado. Estou aqui com essa conta aqui, que eu acabei de abrir, saldo zero. Que é esta daqui. Vou tentar conectar essa conta aqui. Tá bom? Vamos lá. Eu estou com outra tela aberta aqui com a senha e tudo mais. Vou aqui. Servidor. Então, vou pegar o servidor da minha conta MT5. É o MT5 Live SC. A conta de negociação é esta daqui. A senha da conta. Pessoal, não pode ser somente a senha de extrato. Tem que ser a senha certa. E vou aqui em aceito. Tá? Então, a conta que eu estou cadastrando agora está com saldo zero. Vamos ver o que vai dar aqui. Deixa eu abrir de novo o carregador aqui. Vou cadastrar. Ó, me veio aqui um erro aqui em cima. Ó, o saldo da conta é inferior ao mínimo necessário. Ó, coloquei aqui. Saldo da conta é inferior ao saldo mínimo especificado na oferta. Então, se eu não tiver 100 dólares aqui, eu não começo a copiar. Eu vou tentar fazer agora aqui uma transferência de saldos de uma conta para outra. Vou colocar aqui 100 e 1 dólares. Eu só posso transferir para a carteira. Então, vou transferir para a carteira. Transferir. E depois vou transferir da carteira para a nova conta de trade. Tá? Então, 100 e 1. Nesta daqui que está com saldo zero. Confirmar. Transferir. Beleza. Vamos ver se agora dá. Boa. Já foi. Nossa, você imagina não ver agora, né? Eu estou fazendo aqui. Mas já foi. Então, aqui, pessoal, começa você ter uma ideia do que está acontecendo. Tudo vai começar a acontecer nesta conta aqui que eu estou copiando. O que ele me falou lá? Para eu colocar o multiplicador da razão em 3. Eu decido se eu vou colocar isso ou não. Então, filtro dos provedores. Olha só aqui. Direção. O que é isso? Eu vou copiar tanto as operações de compra como as de venda. Ah, posso editar? Olha, eu só quero copiar as de compra. Tá? Com lote mínimo de tanto. Com lote máximo de tanto. Então, se você quiser, você pode começar a fazer as configurações de risco do que você quer fazer. Tá? Do seu perfil. O que vai acontecer? Quanto mais você mexer aqui, quanto mais você mexer, menos você vai copiar fielmente aquele trader. Tá bom? Então, eu vou colocar cancelar aqui. Eu só vou clicar para mostrar a vocês. Estratégia da assinatura. Equidade. Multiplicador da razão. Ele mandou eu colocar 3 lá. Eu posso colocar 3 ou não. Que é, vai multiplicar por 3 a quantidade de lote em função da proporção do saldo. Tá? Você pode colocar ou não. Ok? Correção. Vamos ver aqui. Volume máximo aberto. Então, aqui, ó. Eu posso decidir que se eu não quero abrir um trade maior do que 0.05 lote. Ou seja, se vier um trade para a minha conta para ser copiado de 0.05 lote, o que eu quero? Pular. Ou seja, não quero copiar esse trade. Ele não copia esse trade. Aí, eu estou correndo esse risco, né? De não copiar fielmente. Ou quero diminuir gradualmente o volume. Tá? Então, aqui, vocês dêem uma lida para entender direitinho o que está acontecendo aqui com esse diminuir gradualmente. E ver se isso interessa para você. Tá bom? Eu sei que o trader, normalmente, ele quer tudo mastigado. Ah, o que eu faço? Faço isso. Gente, aí é cada um. Concorda? Assim, não tem como a gente aqui ou o seu amigo decidir por você. Você já precisa ter uma certa experiência para decidir. Por isso que eu falo. Cop trading não é aquela coisa que começa a copiar e vai ganhando, vai lucrando. E já que esses anúncios que vocês veem no Instagram e YouTube aí. Cop trading dá fulanos associados. Comece a lucrar agora. Não. Isso aqui tem neurônio. Isso aqui tem inteligência por trás. Vocês precisam colocar a cabeça por trás antes de começar a copiar, inclusive quando começar. Tá? Processamento final dos parâmetros de cópia. Vamos ver. Volume máximo aberto. Aqui foi o que eu cliquei agora. Gerenciamento de risco. Eu quero criar uma gestão de risco. Tá? Ou seja, olha, quando a perda flutuante for de 30 dólares, o que eu quero fazer? Eu quero manter a assinatura, eu quero suspender a assinatura, eu quero cancelar, parar de copiar os sinais do cara, suspender. E o que eu quero? Fechar todos os meus três? Fechar todos de prejuízo? Olha que legal essa ferramenta. Ou seja, eu consigo definir tudo que vai acontecer. Ou seja, olha, quando a perda flutuante, quando o meu drawdown for de 30 dólares, eu quero suspender. Então, suspende a assinatura. Eu paro de copiar os novos trades que ele colocar. E eu quero fechar todos os trades que estão com prejuízo. Eu posso decidir fazer isso. Tá bom? De novo, se você fizer isso, você não vai continuar copiando fielmente aquele cara. Aquele trader que está te mandando sinais. Então, você tem que decidir se você quer fazer isso ou não. E aqui, pessoal, eu consigo acompanhar. Então, assim, atualizar aqui, eu consigo ver se tem trade aberto. Se não, aqui ele vai começar a me atualizar o que está acontecendo com esta continha que eu coloquei aqui. E aqui, ativar. Então, eu quero... Agora, eu já comecei a copiar. Eu já fiz a minha configuração. Agora, eu vou para a ativação. Eu vou começar a copiar. Então, eu quero copiar as posições atuais. Eu não quero. Porque eu não sei o que ele está fazendo para trás. Então, eu não quero copiar. Mas, se você quiser, ele vai abrir os trades que ele está aberto lá no preço atual de mercado. Obviamente. Então, se ele está comprado lá em euro dólar a um preço X, você vai comprar agora a um outro preço. Tá bom? Então, aí tem que ver se te interessa isso também. Eu vou colocar aqui e coloco ativar. Ok? Ótimo. A assinatura foi atualizada. Então, neste momento aqui, pessoal, eu já estou copiando. No próximo trade que este sinal aqui, Basical Tua, abrir, eu vou começar, vai copiar na minha conta. Tá bom? E aí, eu tenho algumas maneiras de acompanhar. Eu posso ou logar na minha conta de trading lá na plataforma, no MT5. Essa conta nova que eu acabei de abrir. Vou tentar fazer isso agora aqui para ver, para mostrar para vocês. Eu acho que vale a pena fazer isso agora. Deixa eu pegar a senha aqui, certinha. Tenha um pouquinho de paciência aí que eu estou abrindo, tá, pessoal? Beleza, já conectou aqui. Eu vou conectar na outra conta. Vou colocar a senha aqui, colocar o número dessa conta aqui. Beleza, ó. Essa conta aqui, ó. Tá bom? Ó, 101 de saldo, tá? Que eu comecei, que eu coloquei agora. Tá? Histórico zero, não tem nada. Então, quando ele abrir um trade lá, vai abrir um trade aqui. Ah, Bruno, eu posso fechar o trade aqui na minha conta? Se eu quiser, pode. Posso abrir outro? Se eu quiser, pode. Você pode fazer o que você quiser. Uma conta de trading sua que está copiando lá. Quando ele abrir lá, abre. Óbvio, se você começar a meter um dedo no trade aqui, é aquela coisa. Você não vai copiar fielmente o trade lá. Tá bom? Mas é isso aí, pessoal. Então, aí, o que acontece? Em algum momento, eu quero parar de copiar esse trader. Por A, B ou C. Eu vou aqui, venho aqui no meu painel. Agora, eu vou ensinar como aqui loga, tá? Como é que volta aqui. Você desligou o computador? Pô, como é que eu volto no perfil de assinatura aqui? Vou explicar agora. Eu clico em ações aqui e aí eu posso colocar suspender. Ou seja, ele vai parar de copiar os trades novos. Ou eu posso cancelar a assinatura. Que aí eu cancelo, paro de copiar e fecho tudo. Fecho todas as ordens. Tá bom? Então, é isso. Vamos lá, Bruno. Aqui. Vou voltar aqui. Aqui eu tô numa outra tela. Eu vou colocar aqui, pessoal. Pra você voltar lá pra essa tela, tá? Desliguei o computador. Tô conectado aqui com a conta de negociação e tal. Saí. Beleza. Quero voltar, Bruno, lá no meu perfil de assinatura. Então, importante aqui. Já vou acabar esse vídeo, tá? Então, vocês lembram. Eu fui aqui no site da TICMIL. Ferramentas pra cliente co-op trading. Aí aqui. Deixa eu beber uma água, mas... Cai aqui, tá? Fui lá e comecei a olhar os traders que eu queria copiar. Tá? Achei um trader aqui. E cliquei em investir. Quando eu fui pra investir... Agora é interessante, pessoal. Quando eu fui investir, eu coloquei uma conta nova aqui do Zé. Ah, posso usar, Bruno, a mesma conta que eu coloquei? Pensei a copiar o trader aqui pra copiar esse também. Pode, mas eu não recomendo. Tá? Pode, mas eu não recomendo. Esse aqui já precisa de 500 dólares pra começar a copiar. Ele cobra 30% mensal. Tá bom? Então, minha sugestão. Abra uma nova conta de trading lá no portal do cliente. Tá aqui, ó. Vai em contas de trading. Opa, saiu, né? Porque eu fiquei um tempo fora. Ah, e vai lá em abrir nova... Adicionar nova conta de trading. Já mostrei aí. Quem tiver dúvida, volta no vídeo. Tá bom? E aí coloca essa nova conta aqui. Então, você vai ter um novo número de conta copiando este novo sinal aqui, ó. Tá? Agora, Bruno, eu quero voltar lá no meu perfil de assinatura daquela que eu comecei a copiar agora. O que você vai fazer? Vai fazer aqui, ó. Login como cliente. Tá? Você vai aqui, ó. E vai em login como cliente. Vou mostrar de novo. Ah, Bruno. Quero de novo. Do zero. Quero voltar naquele... Naquela página do perfil de assinatura. Aqui, ó. Iniciar sessão. Ele volta aqui, ó. No login como cliente. Então, neste login aqui, você nem vai se cadastrar como um fornecedor de sinal e nem tá copiando um sinal novo. O que você vai ver é o status do seu copy trading que você acabou de fazer. O que eu vou fazer aqui? Vou colocar o número de conta. Primeiro servidor, né? Número de conta. Senha. Login. Voltei lá no meu... No meu portal aqui de copiador. O que eu vou ver aqui, ó. Vou clicar aqui em meu portfólio. Aqui em cima. Ó aqui, ó. O básico autua. Tá bom? O que vai acontecer, pessoal? Se vocês criarem diversas contas de trading copiando, vocês vão ver elas aqui aglutinadas, tá? Então, por sinal, você vai vendo aqui, ó. Que tem a conta X copiando este. Tem a conta Y copiando este. Vocês vão ter tudo na mesma tela. A plataforma é muito, muito boa. Tá? Isso aqui foi desenvolvido internamente pela gente. É um copy trading nosso. Tá bom? Então, você consegue ver tudo aqui. Para eu voltar naquela tela aqui, ó. Ligo aqui no básico autua. Volto aqui. Lembra que essa é a telinha que eu estava vendo lá? Beleza. Então, página inicial, né? Quando eu logo está aqui. Aí, ó. Vai navegando, moçada. Minha conta de trading aqui. Histórico de transações. Relatórios. Vai estar tudo aqui. Aqui, como não tem nada, né? Aqui, ó. Vai estar o que eu estou copiando. O que eu já paguei de taxa. Assim, é muito legal essa ferramenta. Muito, muito, muito legal mesmo. Tá? Então, pessoal. Eu quero que vocês naveguem, utilizem. Usem à vontade. Tem uma informação que eu recebi hoje. Acho que esse foi o grande motivador de eu fazer o vídeo. Embora a gente tenha muito sinal asiático que vocês estão vendo lá na página. Deixa eu tentar voltar lá. O maior fluxo de visitantes do site de copy trading da TICM é de brasileiros. Então, o Brasil é o país que mais visita esse site aqui, ó. De todos os outros países, os brasileiros são os que mais visitam esse site. E eu acho que esse vídeo vai ajudar muito para duas coisas, né? Primeiro, para quem quer copiar. Começar a usar essa ferramenta à vontade. Porque, imagina, dá para você criar um trader aí de 20 mil dólares. Alguém que quer investir 20 mil dólares e está na mão de banco brasileiro, corretora brasileira, está tomando na cabeça. Esse cara vem para cá e ele tem uma solução muito boa. Porque se ele tem 20 mil dólares, ele joga, consegue fazer, copiar seis sinais de... Quatro sinais de 5 mil dólares com cada um. Ele pode fazer a composição que ele quiser. Isso eu acho muito bom. E também eu acho que vai atrair muita gente que tem robôs, que quer colocar na internet, que quer fazer um dinheiro em cima, porque tem traders aqui que colocam o sinal que ganham uma grana brava, né? Você imagina o cara aqui que tem 80 clientes copiando ele. Um performance fee semanal. Esse cara, então, assim, é bom para o trader que está mandando o sinal e é bom para quem está copiando. Quem está copiando não está fazendo nada e está pagando. E o trader já ia estar operando a conta dele e está recebendo para quem quiser, tá? Então, isso de saber que os brasileiros são os que mais visitam esse site foi o grande motivador para eu fazer esse vídeo hoje aqui. Tá bom? Então, basicamente é isso, pessoal. Se vocês tiverem dúvida, entre em contato com a gente no chat, entre em contato com a gente no e-mail, meu WhatsApp. A maioria das pessoas tem aí meu WhatsApp, meu e-mail, e-mail do suporte. Enfim, tem um milhão de jeitos aí de entrar em contato com a gente e tirar suas dúvidas. Mas isso aqui é uma aula sobre copy trading. Não vejo uma ferramenta melhor de qualquer concorrente nosso. Ah, e eu acho que qual que é a parte boa aqui, né? Você acha que é a cereja do bolo, que além de você ter um copy trading fenomenal, você tem o menor custo de trading na TIC, meu. Então, o cara que opera na conta PRO, na conta VIP, ele já tem certeza que ele tem o menor spread, a menor corretagem do mercado. Então, ele está dando mais lucro para ele mesmo quando ele para de deixar dinheiro na mesa, né? Que efetivamente, tem outras corretoras que tem copy trading, tem, umas bem ruins, que spreadam você para caramba, colocam um spread para o cara que está operando e outro para quem está copiando, aí vai distorcendo tudo e tal. Mas até de algumas corretoras que eu considero razoáveis ou até boas, muitas vezes o spread é alto. Então, em porcentagem, você vai ter o mesmo lucro, mas em dinheiro você vai ter menos, porque você está pagando spread e corretagem maior do que da TIC, meu. Então, como a AG, eu tenho certeza absoluta que a gente tem o menor custo de trading na conta PRO, além disso, é uma vantagem também para você começar a operar já no copy trading, tá bom? Forte abraço para todo mundo, bons trades, até mais, tudo de bom, falou!